Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2, novamente dessa vez no modo desafio e estamos aqui no Canadá e o objetivo desse vídeo não é completar o modo desafio em si, e sim mostrar algumas coisas novas como os répteis aquáticos e algumas outras mecânicas interessantes que a gente tem aqui. Beleza, no modo desafio, o básico que eu posso mostrar para vocês, a gente tem aqui as recompensas que cada um destes desafios irá dar para a gente. O primeiro a gente começa pelo Canadá e também temos até as dificuldades como a fácil, a médio, a difícil e a jurássica, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E estes são então os 5 desafios. Eles funcionam muito parecido com o Jurassic Evolution 1, o modo desafio deles lá, e também com o modo campanha, ao qual a gente tem que chegar ali no modo 5 estrelas do parque, dependendo do que pedem aqui no desafio. Nesse caso aqui, como eu falei, eu só quero mostrar algumas coisas para vocês, então sem enrolação, vamos lá. Como eu falei, aqui a gente tem o fácil, o médio, o difícil e o jurássico. A gente vai começar pelo médio. É mais facilzinho, né? E também é só para mostrar para vocês. Então, bora lá! Você conseguiu! Chegamos no Canadá! Essa é uma reserva costeira que foi abandonada, mas é uma ótima oportunidade para você se consagrar como gerente de parque de primeira. Ah, e verifique todo o local, tá? Porque talvez você possa encontrar alguma coisa que atrai as massas. Pronto! Liberado aqui para a gente. Só vai esperar a mensagem e... Aí, ó! Finalizado! Basicamente, a gente vai ter que completar esses desafios aqui, que são sugeridos para a gente. Vamos já iniciar aqui com um cercadinho. Claro que depois eu vou modificar um pouquinho mais. Só decomeço aqui mesmo. Vou colocar até aqui. Vou deixar mais ou menos grande. Trazer para esse lado também. Aqui, ó! 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 Perfeito! Muito bom! Vou colocar também já uma galeria de observação. Vou colocar para esse lado aqui. Já está retinho aqui, ó! Maravilha, então! E já vou começar a colocar as operações aqui, como vocês podem ver. Vamos iniciar aqui colocando mais ou menos nessa região aqui, porque eu pretendo colocar as grandes estruturas aqui de operações nesse local. Aqui vai ser a área de visitantes. E aqui, e aqui, e lá vão ser a parte onde tem os dinossauros. Para deixar bem estruturadinho. Vamos lá colocar aqui também. Vamos botar aqui para esse lado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver. De resposta eu já coloquei. De ciência aqui agora. Neste local. Perfeito! Muito bom! Novamente perfeito! Ah, e tem que colocar um gerador, né? Claro! Eu vou colocar ele bem aqui. Acho que eu vou deixar aqui, ó. Qualquer coisa eu posso realocar para outro lugar. Vou deixar aqui porque pega tudo. Ok? Já vou começar também a construir aqui uma outra parte. Que eu pretendo pegar aquele brachiosauro que apareceu. Não sei se vocês viram ali. E aí eu vou trazer para cá. Vou deixar bem grande aqui, ó. Vai pegar tudo isso aqui. Brachiosauro eu acho que precisa de espaço, né? Que eu lembre, precisa. Se for que nem no Jurassic Evolution 1. Ok? Eu não posso gastar muito também. E eu vou colocar aqui, ó. Essa estrutura. Porque a gente pode liberar o dinossauro aqui e depois se realocar para outro lugar. Qualquer coisa. Tá ficando bem legal agora. E eu vou colocar uma outra coisa aqui que é para os visitantes. Eu vou deixar bem aqui. Bem aqui, ó. Perfeito. E também a gente já pode montá-lo. O que eu digo como montar? A gente pode mudar a cor dele aqui também. Olha só. Mudar aqui, deixar bonitinho. Deixar mais um azulão aqui. E a gente já aceita. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente pode mudar, claro, a estrutura, a arquitetura do nosso lugarzinho, do nosso serviço. E aqui a gente pode configurar para deixar mais atrativo para as pessoas. Vamos colocar aqui um tanque de peixe e também para a selfie. Para a galerinha. E saca só isso aqui, ó. Olha que legal, galera. Podemos mudar aqui as estruturas, olha só. Vamos deixar assim. Vou deixar esse grandão. Acho que vai ficar aqui, ó. Vai ficar legal. Pronto. Olha só. Eu vou colocar... Vou deixar essa rosquinha aqui. Está bonitinho. Depois eu posso mudar, não tem problema. Já está ficando escuro agora. Então a gente vai ter que se preparar aqui. Vamos ver. Tem mais alguma coisa para a gente fazer? Na verdade tem muita coisa para a gente fazer. Eu já vou colocar um laguinho aqui também. E já começar a chamar os nossos dinossauros. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem Strutiumimos, Nasutoceratops, Amargosauros e Dilophosaurus. Ok, está tranquilo. Vamos começar então com o Strutiumimos, né? Claro. Tem que ser ele. Já vou colocar outro aqui. Mas na verdade eles nascem em grupo. A gente não precisa colocar, tipo, um aqui e aí vai ser só um. Vai ser vários. Aqui no caso tem 7 ninhadas. Esse aqui também tem 7. Eles estão com 71%. E ó, a gente pode selecionar os ovos aqui, os melhores. No caso aqui eles têm esse social bom e a resistência boa. E aqui a gente tem de risco a dominância, né? Que ele pode atacar os outros dinossauros. Chance de entrar em pânico, ou seja, causar uma desordem. E assim diminuir as estrelas do nosso parque. E ameaça também, porque ele pode ser uma ameaça. Mas o Strutiumimos eu não sei se vai ser uma ameaça, né? O quê? O que foi que você disse? Ai, ai. Temos que selecionar aqui. Espera aí, eu esqueci. Aí. Designar. Beleza. E vamos embora. Agora está indo, galera. Está incubando aqui. Ih, esse aqui foi tudo ruim. Não vou nem usar, galera. Não vou nem usar. Nem quero ler aquilo ali. Pronto. Perfeito. Vamos deixar aqui eles sendo fabricados. E aí daqui a pouco a gente volta. Já dei uma avançada aqui. Eu até coloquei mais dinossauros. Tem um Ceratossauro aqui. Dois, na verdade. E também temos os Strutiumimos. Até vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha o nosso Ceratossauro aqui. Está passeando aqui em meio à floresta. Ele é todo douradão aqui, todo amarelão. Olha que bonito, galera. Está saindo aqui do centro da incubação. Eu acabei colocando ele para esse lado. Eu também modifiquei algumas coisinhas aqui. Adicionei também esse outro aqui que está dando lucro legal. Esse aqui está dando lucro? Está, está dando lucro. Eu modifiquei aqui, ó. Olha como é que eu deixei agora. Essa parte também eu deixei... Na verdade, eu nem modifiquei esse aqui, ó. Até vou modificar aqui com vocês, ó. Espera aí. Vamos deixar de outro jeito. Assim, ó. Sem as arvorezinhas. Acho que ficou legal agora. Mais atrativo. Eu também coloquei aqui um abrigo e um hotel, como vocês podem ver. Está aqui no centro de visitantes. A gente pode escolher aqui, ó. No caso, tem mais um hotel, mas eu não vou colocar porque não é necessário. A gente já atingiu 2,1 de estrela. Olha que bom. Está passeando aqui o nosso carrinho. Vou dar uma mostrada aqui para vocês. E olha só o nosso chuchu mimos aqui, ó. Hehe. Que bonitão. E claro que eu vou fazer uma coisinha aqui para vocês. Eu vou incubar mais um ceratossauro. Eu nem sei se eu posso fazer isso. Só para mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no social deles. População 2. Como é que fica a depopulação aqui? Será que ele gosta? Ah, tem dois aqui. Eu vou colocar mais. Vamos lá. Qualquer coisa a gente tira depois, né? Não tem problema. Vamos modificar o genoma dele aqui. A gente tem essa pele mais avermelhada, que é a que eu coloquei. Vamos deixar a padrãozinha. Já salvamos. E já designamos aqui para os cientistas. Para a gente poder, né, ter eles. Pronto. Aí, ó. Tranquilo. A gente também tem a sala aqui de comando. E aqui é onde chegam os nossos fósseis. Ao qual a gente tem aquele mapinha. Igual no Jurassic Evolution 1. Por isso até que a gente não fica tão perdido, né? Para falar a real. Então, a gente tem aqui, ó. O mesmo mapinha. A gente pode enviar aqui as expedições para capturar. No caso, escavar os nossos fósseis. Para a gente poder ter. Olha só que bonito aqui, ó. Hehe. E a gente já está com 457 mil. Perdemos bastante dinheiro. E acredito eu que até a gente pode... Só deixa eu ver aqui. Será que dá para pesquisar? Ó. Precisa de 500 mil aqui para a gente poder pesquisar para trazer os répteis marinhos. Que a propósito estão todos aqui. E a gente tem plesiosauro. A gente tem mosasauro aqui desse lado. A gente tem aqui liopleurodom. A gente tem também elasmossauro. E entre outros aqui, muitos outros. Até os pterossauros ali a gente tem, né? The rapture voador. Enfim. Vamos aqui melhorando um pouquinho mais o nosso parque. Vamos ver. Eu acho que eu vou colocar... Não, não sei se é necessário colocar mais um. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Ah! E pessoal, lembra que tinha um brachiosauro por aqui? Então, eu peguei ele e coloquei ele aqui, ó. Olha só, ele está aqui. Bem faceirão ainda. Bem feliz. Está tranquilo. A gente não consegue enxergar ele direito. Deixa eu ver. Dá para ver ele aqui? Olha lá está ele, ó. Dá para ver a cabecinha dele só. Opa, começou a nevar agora. Caraca, velho. Será que os meus dinossauros estão preparados para isso? Ah, galera. Vamos aproveitar aqui, ó. Rapidão. Vambora. Vamos acelerar para cá. Eu acho que é aqui. Aí já temos 500. Então, a gente já pode selecionar aqui. Ah, eu contratei outros caras aqui para a gente. Porque eu não sabia se a gente ia conseguir... Esse aqui, ó. Pronto. Beleza. Aí, ó. Está pesquisando. Eu não sabia se a gente ia conseguir pesquisar aqui a lagoa para os répteis aquáticos. Agora a gente consegue. Perfeito. Já temos 2,1. Ele só é liberado com duas estrelas. Até por isso eu avancei aqui rapidão para vocês. Está tudo certo agora. Nosso brachiosauro está aqui. Olha que bonitinho, galera. É muito legal. É legal porque às vezes a gente enxerga eles fazendo alguma coisa. Vamos ver se eles vão atacar aqui o nosso carro. Vou até controlar ele aqui, ó. Opa. Tenho que cuidar para não bater na árvore. Aí. Passei de fininho. Opa, seratinho. Calma. Tem um serato ali que está dormindo. Caraca, espera aí. Vamos ver ele dormindo aqui, ó. E olha o cara, velho. Está dormindo na neve. Olha só. Está aproveitando, né? O outro seratossauro está passando para cá. Nem quis saber do nosso carrinho. Menos mal, né? Maravilha. Opa. Saldo baixo. Nossa situação financeira parece sombria. Devemos aceitar um investimento de uma empresa mal vista? Ah. Fique no azul de novo, mas a que custo? É. Ignora a oferta. Acho que eu vou... A avaliação da publicidade é de menos 25. 100% ajustada. É que aqui a gente vai atrair mais, né? Mas aqui a gente já tem dinheiro mais fácil, no caso. E a gente precisa de dinheiro. Infelizmente a gente precisa de dinheiro, então eu vou aceitar. Mas você está certo disso? O pessoal não gostou nada, mas fazer o que, galera? A gente precisa. E a gente teve ali uma sabotagem, velho. Um roubo. Ladrão. Ó. Mais um segundo e pronto. Aí. Temos a lagoa já pesquisada. Já podemos até criar aqui. Caraca, olha o tamanho disso, velho. É gigante. Vamos encontrar um local aqui, ó. Ah, vou ter que tirar essa água. É, vamos ter que tirar. Não tem o que fazer. Desculpa aí, laguinho. Mas vai ter que dar espaço pra gente. Vou colocar bem aqui, ó. Acho que aqui é bom. Pronto. Olha só, dá pra aumentar. Vou aumentar também, então. E eu já vou colocar também aqui. Porque eu sei que eu vou precisar, provavelmente, pra poder visualizar aqui os répteis marinhos, né? Então eu vou colocar já pertinho aqui, ó. Aí. Pronto. Nosso parque tá com 1,8, mas eventualmente ele vai subir à medida que novas espécies forem chegando. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou colocar só mais um, eu acho. Não precisamos de mais. Vou colocar dois. Afeta todo o teitório se for um alfa. Taxa de recuperação, ok. Vou colocar esses dois só. Não precisa de tanto, né? Só quero mostrar aqui. Pronto. Iniciar. E tá indo ali. Um minuto já vai tá pronto. Opa! Olha só. Fechamos aqui com um relatório legal. Olá, Caja. Vamos aumentar a porcentagem aqui, eu acho, dos dinossauros ou atender seus visitantes. Eu acho que atender os visitantes é melhor, né? Beleza, acho que isso tá certo. Ó o Brack deitando, galera. Que bonito. No meio das árvores aí, hein? Tá abraçado com a árvore, ó. Caraca, tá... Que feio, galera. Vamos sair. Ele tá tendo um momento íntimo ali com a árvore. Eita, nossa. O nosso carro aqui tomou a trombada do ceratossauro. Ceratinho aqui que tá andando de boa. Ah, essa pele aqui, ela não é a padrão, tá? Essa é a última pele, aquela que eu mostrei pra vocês. Quando eu tava modificando ali. Agora a gente tá com 1,9 estrelas. Precisamos de só mais um pouquinho. Vamos já avançar o tempo. Opa, tá construído aqui. Olha, que belezura. Perfeito. Eu acho até que a gente pode já construir também. Vamos ver, cadê? Aqui, ó. Centro de Incubação de Lagoa. Caraca, não tem espaço. Acho que é aqui. É, vai ser aqui, ó. Pronto. Aí puxamos aqui. Aqui mais pra cá. E aí, deixamos conectados aqui. Olha que legal. Caraca, tá muito massa, galera. Muito massa. Eu vou aproveitar e já pesquisar algumas outras coisas também. Mais pra divertimento mesmo. Eu acho que isso aqui é bem importante. Porque depois a gente pode liberar uma outra coisa que eu vou mostrar agora pra vocês. Pera aí. Aqui, ó. Tão vendo? A gente vai poder liberar essa observação marítima aqui. Então vai ser muito importante. Aqui nós temos os nossos que a gente pode... Ó, precisa de habilidade... Ah, é que a gente não tem, né? Infelizmente, pessoas o suficiente aqui. Tá, tranquilo, tranquilo. Beleza, não tem problema. Ó, já voltamos pra dois ali. Ok. Tá indo bem, galera. Tá indo bem. Já dá pra liberar aqui? Ah, já dá pra liberar. Vamos liberar os dois ceratossauros. Aqui agora. Olha ele saindo aqui. Muito bom. Caraca, bem legal, galera. Isso aqui facilita muito pra gente. No caso, poder assim liberar vários dinossauros, né? De uma vez. Então é muito bom. Vamos ver. Tá quase, galera. Tá quase. Dá uma aceleradinha aqui rápida. Vai, vai, vai. Ó, seus visitantes estão reclamando falta de serviço. Calma. Calma, calma. Ó, aqui nós temos, mas infelizmente tá tudo zero, né? A gente vai ter que, vai ter que escavar. Vamos colocar aqui, ó, uma tarefinha pro nosso guarda, que ele vai ter que cuidar aqui. Eu acho que tá tudo certo agora. Perfeito. Claro que falta combustível, né? Sempre tem alguma coisa que tá errado. Eu já tô aqui agora pesquisando alguns locais pra gente. A gente poder liberar os répteis marinhos. Eu também já coloquei aqui, ó, um dos nossos cientistas para descansar. Coloquei aqui o repouso porque ele já tava precisando. Isso aí ia afetar a gente, né? Ia ter rebelião e outras coisas. Também já separei certinho aqui. Tô pesquisando também isso aqui, que é muito importante. Uma instalação paleométrica, caso algum dinossauro ficar machucado. A gente vai ter estrutura para conseguir ajudá-lo. E vamos lá, né? Vamos procurar aqui. Tá, vou dar uma procuradinha aqui e depois a gente volta. Aqui tem o palisossauro, ó. Bacana. Agora só falta 10 segundos, 9, 8 e já vai estar quase pronto. Olha só que bonitinho aqui. Tá bem aqui em cima. Tá, os visitantes querem mais serviços de comida. Calma aí, galera. Calma aí. Ah, eu também coloquei a torre aqui agora. Olha. Vamos ver se dá pra enxergar alguma coisa. Ah, lá tá o Brac. Agora eu tô vendo. Só que ele tá bem atrás desse pilar aqui, quase. Aí, dá pra enxergar de boa. Perfeito. 2,5 agora de estrela. Olha só. Como é que está aqui? Vamos ver. Ah, tem alguma coisa. Ah, o palisossauro aqui, ó. Vamos pegar esses dois. E utilizar agora os cientistas para pesquisar. E opa. Eu pesquisei errado? Ah, não. Tá certo. Beleza, beleza, beleza. Só mais um pouquinho agora e a gente já vai poder liberar. Vamos ver o que mais tem aqui. Acho que não tem mais nada de interessante. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, né? Vai saber. Pode ser que tenha mais alguma coisa boa pra gente, né? Então, vamos sampar mais ali. Ó, 2,5 agora é só aguardar. 3 minutos e 50. E 2 minutos aqui para os fósseis. E daqui a pouquinho, poderemos aqui já sintetizar a nossa criatura. Ah, plisossauro. Enquanto eles estão aqui pesquisando os fósseis e trazendo mais coisa pra gente, vamos melhorar aqui um pouquinho o nosso parque. Vamos deixar mais legalzinho. Já tem algumas caveiras ali, uns fósseis. Caveira. Uns fósseis. Eu coloquei umas arvorezinhas ali. Eu vou colocar isso aqui, ó. Acho que vai ficar bacana. Beleza, tá ali. Vamos ver mais o que a gente tem. Acho que eu vou colocar isso aqui, ó. Coloquei esse aqui aqui. Esse aqui é um vermelho. Eu vou botar esse azul aqui desse outro lado. Aí tem um azul e vermelho aqui. Bem legal. Vamos ver se tem outra coisa aqui pra gente. Acho que eu vou colocar isso aqui, ó. Porque daí ele tapa. Pra não ficar essa coisinha aqui na ponta, sabe? Então a gente coloca isso aqui e tapa. Pronto. Bem legal. Agora eles passam aqui. Tá tudo certo. A gente pode deixar o nosso parque mais legalzinho. Colocar uma luz aqui. Uma luz aqui também. Aqui também. E aqui também. Vamos encher, né? Acho que o pessoal vai precisar. Vamos colocar mais uma aqui. E mais uma aqui, ó. O pessoal vai caminhar bastante, ó. Emagrecimento vai estar, ó. Nos trinques. Olha só. Dava até pra construir alguma estrutura legal. Vamos ver. Acho que aqui, ó. A gente deixa isso aqui bem no meio. E eu posso construir em cima. Vamos lá. Ó. Colocando aqui, ó. Olha como é que vai ficar legal aqui, galera. Se liga. Acho que eu vou deixar assim. É bem aqui no meio. Eu vou deixar assim. Daí a gente coloca aqui, ó. Ó. Olha só. Ó a ideia. Ó a ideia. Capta a ideia. Ó. Estão curtindo? Ó. Caraca, galera. Genial. Vai dizer. Genial. Já vou deixar isso aqui, ó. Nossa. Ficou muito bonito. Muito bonito. Horrível isso. Será liberado em 5 segundos. E... Já foi. Pronto. Agora a gente aperta a Tab aqui. Tem mais alguns pra gente... Pesquisar. Vamos já tratar de trazer para nós. O que que precisa aqui, ó. Então vou colocar esse. E ela já era aí. Perfeito. Já dá pra sintetizar aqui? Ó. Já dá. Mas ainda falta um pouco. Tem que estar pelo menos 50%. Essas últimas agora. Que daqui a 2 minutos mais ou menos vai estar pronta. Então a gente vai poder já pesquisar o nosso plesiosauro. Trazer aqui ele sintetizado. Será que eles estão divertidos? 85%. Bah. A área aqui já tá pequena, galera. O espaço aqui também. Nossa. Eu nem tinha visto isso. Capaz de dar uma rebelião aqui e eu nem enxergar. Vamos ver. Cadê? Caraca. Me deu branco agora. Aqui. Vamos colocar isso aqui. Ó. Tem 2 já. E o que que precisa mais? Mais de área e de água. Um pouquinho mais de água aqui pra eles. Beleza. Acho que pra cá. Pronto. E agora o que que precisa? Espaço aberto e floresta. Floresta então. Vamos ver que tipo de floresta a gente pode colocar. Acho que essa aqui já é o suficiente. Vamos ver. Ah. Espaço aberto agora. O que que a gente pode fazer de espaço aberto? De repente crescer pra cá? Eu acho que dá, né? Ah, dá sim. Pronto. Aí, galerinha. Perfeito. Agora a gente faz isso aqui. E já era o espaçamento deles aumentado drasticamente. Aqui os nossos Strutiumimos também estão. Esse Strutiumimo verde aqui é muito bonitinho, sério. Olha que bonitinho, galera. Tá aqui passeando de boa. Tá nervoso ali. Tá tranquilo. Aqui tá tudo certo. E já vai liberar. Perfeito. Temos aí o nosso Plesiossauro. Vamos lá então. Dá pra modificar ele aqui? Vamos ver. Ah, dá sim, ó. Eu vou deixar esse avermelhado também. Pronto. E agora a gente já coloca aqui pra investigamento. Aê! Agora sim. Seis, galera. Seis. Vai demorar um pouquinho. Ou não. 50 segundos. Tá, ok. Ih, rapaz. Nosso veículo aqui tomou a trombada do Ceratossauro. Nossa, tá até aberto. Opa, opa. Opa, nossa. Deu uma rabada na gente. Caraca, deixa eu sair aqui com o veículo. Por favor, com licença. Não precisa ser agressivo comigo. Caraca, o motor tá... O motor tá zoado. Desculpa aí que eu tô poluindo a água de vocês. Olha a galera de Ceratossauro que tem aqui. Estão todos bravos. Aí, vamos sair com o veículo. Vambora, vambora. Aí, conseguimos. Vazou, 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 vazou. Aí, tirei ele. Beleza. Foi por pouco. Caraca. Foi por muito pouco. Já podemos agora incubar o nosso Plesiossauro. Vamos mandar toda a galera aqui. Perfeito. Aí, ó. Tá indo agora. É só aguardar que ele vai sair aqui faceirinho. Faceirinha. Três segundos agora pro nosso Plesiossauro ficar pronto. E... Aí, galera. Vamos liberá-lo agora. Olha só ele saindo aqui. Caraca, que bonito, galera. Sério. Olha que bonitinho ele saindo aqui, bem de boa. Tem alguns peixinhos pra ele. Eu acho que a gente vai ter que pesquisar, né? Alguns peixinhos. Eu não sei se tem aí. Se dá pra alimentá-lo já direto. Vamos ver. Olha só ele tá aqui nadando. O Plesiossauro é outra criatura dos oceanos antigos. Ele possui um corpo achatado, cauda alongada e quatro nadadeiras poderosas que o ajudam a deslizar na água. Como os momíferos marinhos modernos, o Plesiossauro precisa subir pra respirar. Basicamente, ele passa o tempo todo surfando e comendo, o que não é uma vida ruim. Ah, que legal, então. Então, em algum momento, a gente vai poder enxergar ele aqui até. Bem legal, né? Bom, infelizmente, a gente não tem aqui o observatório. Não ainda. Tá até aqui, ó. A gente vai ter que pesquisar pra poder enxergar melhor ele. Muito legal. Dá pra deixar até aqui assim, ó. Mas tá aí o nosso Plesiossauro. Tá aqui na água. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Aqui tá ele, ó. Tá nadando aqui bem feliz. A gente vai ter que avaliar o que ele precisa. Colocar alguns peixinhos aqui, claro. Vamos botar, deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Não, é aqui, ó. Nessa parte aqui. Beleza. E botar pra tubarão também? Não. Acho que não precisa ir pra tubarão. Só pra peixinho mesmo. Ele tá feliz? Tá feliz, galera. E já tá ficando de noite agora. Eita, nós não vamos ver nada. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. A ideia mesmo era mostrar um pouquinho para vocês sobre o modo desafio aqui. E também algumas outras novidades, como vocês viram aqui, né? De reconstruir aqui, arrumar a arquitetura das estruturas que a gente tem. Também algumas estruturas diferentes. Além também, claro, dos répteis marinhos. Ou do plesiosauro gigante que a gente tem aqui. Tá nadando aqui, bem feliz, galera. Tá mó escuro agora, não dá pra ver direito. Mas ele tá aqui, bem feliz. Bem legal, galera. Fico curioso pra caso a gente colocar outro réptil marinho, como é que eles vão interagir, né? Mas, fiquem aí no canal que grandes novidades e, obviamente, muita coisa irá surgir aqui. Então, valeu. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto